Sally, seja muito bem-vindo à nossa nova série de vídeos. O vídeo de hoje é sobre diálogos. E toda terça e quinta a gente vai postar um novo diálogo em francês pra você aprender diálogos em francês. Então vamos lá, o diálogo de hoje é sobre rendez-vous. Rendez-vous é uma palavra pra dizer um encontro, uma consulta, pode ser pra várias coisas. Quando você vai encontrar alguém, você fala j'ai un rendez-vous. Eu tenho um rendez-vous. Rendez-vous é uma palavra muito, muito utilizada em francês. Então vamos lá. La cliente. Bonjour madame, eu gostaria de prendre um rendez-vous. L'employé. Oui, para amanhã? Hoje não é possível. Desculpa, nós temos muito de monde hoje. Amanhã é ok para você? Ah não, impossível. Mas eu poderia... Após-demão, na matinada. Três bem. Então, jeudi matin, às 11h. Ça vai? C'est parfait. Esse foi o diálogo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos que também querem aprender francês. Um grande abraço. Um grande abraço. E à la próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.